Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou retomar o jogo de carro 3D aqui do canal. O intuito do vídeo vai ser mostrar como que eu fiz essa linha de chegada e eu vou mostrar um conceito pra vocês aqui de UV Map, que é o mapa UV, tá? Que eu utilizei pra fazer isso aqui. Então vamos lá, se inscrevam no canal se você não for inscrito, deixa o like aqui que ajuda bastante. Pega o projeto lá, entra lá no meu Patreon, vou deixar o link aqui, tá? Tem o projeto base de graça, baixa lá e vamos aqui. Tá, é bem legal essa série, vou deixar um card aqui também em cima e vamos lá. Eu tô aqui com o meu projeto, essa daqui é a minha pista e aqui tá a minha linha de chegada, eu vou fazer de novo, vou esconder ela aqui pra vocês. E aí vamos fazer aqui, passo 1, passo 1 é colocar uma Mesh Instance 3D. Essa Mesh Instance 3D é um noco, eu adicionei, e ela precisa da Mesh em si e aí a gente vai criar direto na Goudo, que vai ser essa Plane Mesh. Vou colocar ela um pouquinho pra cima, porque ela tá lá dentro da pista e tá aqui. Quando a gente adiciona, ele vem um quadrado 2x2, a gente consegue mexer nesse tamanho aqui e ele vem com sombra e vem sem nada, sem material, quando tá esse cinza aqui, ele tá sem nada. Então vamos lá, segundo passo que eu vou fazer aqui é colocar o material. Pra isso eu vou colocar uma imagem. Só pra explicar muito rápido, tem várias formas de você fazer um modelo 3D, ter uma pintura, né? E eu vou mostrar uma delas e vou falar qual que é a mais comum. A mais comum é fazer no Blender direto, e aí o artista 3D vai pintar e tudo mais, vai exportar ou uma textura ou vai exportar o material que a Goudo usa, aquela bolinha lá que tem no Blender, vai ter aqui a bolinha também, vocês vão ver. E aí a forma que eu vou ensinar pra vocês é colocando uma imagem, tá? De um jeito específico. Vamos lá. Segundo passo é adicionar material e colocar um Standard Material, tá? E aí a bolinha que eu falei é isso aqui, é a textura, você muda, você visualiza a bolinha aqui, aqui é a textura que você vai aplicar na Mesh, então ela ficou branca, tá? Era assim, ela ficou branca, porque veio como padrão, e o que eu quero fazer é entrar aqui no albido e colocar uma textura, tem essa opção aqui, ó. E qual é essa textura? Eu posso desenhar no Paint, posso desenhar no Photoshop, posso baixar na internet, mas eu posso também fazer da minha cabeça e pedir pro meu, pro Cloud, Cloud AI, ou pro ChatGPT, o que você usar aí. E esse aqui é o resultado, tá? Esse aqui é o meu prompt que eu dei, coloquei em inglês, eu faço tudo em inglês, coloquei aqui, ó, gerar uma imagem xadrez, SVG, pra minha Mesh na Budo, você faz ela quadrada e aí depois eu repito, tá? Isso aqui, ele me gerou exatamente isso aqui, o Cloud dá pra visualizar o resultado visual e o código do SVG, tá? SVG é exatamente o código, ele vai pegar e vai desenhar, tá? Vai dar a coordenada do desenho aqui, tem a cor e tudo mais, tá? É bem simples e aqui eu consigo ver o resultado. Se você não consegue ver no seu, na sua AI, você baixa o SVG, salva, e aí você exporta ou importa aqui na Budo, ó, tá vendo? É o .svg, é tipo um PNG, tipo um JPEG, mas é informação meio que vetorial. Então é uma imagem pequena, ó, tem 26K e ela tem 200x200 aqui. O que eu vou fazer, vou voltar aqui e vou aplicar na textura aqui, ó, tum, que eu acabei de falar. E aí você viu que ficou perfeito aqui, um quadrado, exatamente o que eu gerei. E aí o que eu vou fazer agora, o passo 3 desse vídeo, é exatamente colocar o tamanho que eu quero. Eu vou dobrar aqui o X, pra vocês verem o resultado. Ele esticou a imagem, só que eu quero aqui, ó, 6x24, que é o tamanho que eu já tinha visto aqui, visualmente. Então ficou assim e esticou a imagem, falou, pô, não quero esticar a imagem. Tá vendo? Minha bolinha de textura tá mais ou menos o que eu tava na cabeça, só que eu quero que isso repita. E aí antes de sair daqui, detalhe, liga esse Texture Force S, essa opção de baixo aqui, ó, o sRGB, pra ficar melhor. Mas eu não vou explicar muito, senão o vídeo vai ficar comprido. E o que eu quero explicar é o UV. Antes eu vou mostrar pra vocês o UV, aqui no Wikipedia mesmo, ó, sobre UV Mapping. E aí resumo do resumo, vocês podem entrar aí no Wikipedia e V. O Vmap é isso daqui, ó, o Vmap, né? É um plano, XY, que aqui no caso é UV, lógico, que você aplica no seu modelo 3D. Então aqui tem o exemplo do Globo, você pega o Vmap, coloca na esfera, e aí se você colocar uma textura no seu plano UV e aplicar no 3D, o resultado é isso. Tá, então resumindo, é um mapa, e em coordenada lá na GUDO, e a maioria dos softwares é tipo, ele faz de 0 a 1, o U e o V, ou X e Y. E aí o código que a gente usa na shader e tudo mais, usa o Vmap. Isso é muito importante, que a gente consegue manipular a textura dentro das nossas meshes, e mostrar o tamanho e fica um negócio legal. Então é assim que as coisas são feitas, é importante você saber o que é o Vmap. Eu utilizei essa técnica, dou desse conhecimento justamente para fazer o que eu queria bem rápido, tá? Então vamos lá, terminar o quarto passo. O quarto passo é justamente ajeitar o V. Primeiro vocês têm que desligar a correntinha, tá? Se você ligar a correntinha e botar 2 aqui, ó, ele vai duplicar em todos os eixos X, Y e Z. Não quero isso. Vou voltar aqui para o padrão. Então tira aqui, ó, quebra, para você poder mexer nos valores individualmente. E aí vamos colocar aqui, ó, o X vezes 2. E ele repetiu, ó, no meu caso para cima aqui, mas você não eixa o X. Ó, o eixo X é o vermelhinho. Então, mais ou menos o que eu quero é isso daqui, duas repetições para cá. E eu quero mais repetições para lá, para repetir melhor. Então eu vou colocar 2, ó, vai dobrar. Tá vendo? Dobrou. Se eu colocar 4, vai dobrar o 2. Então dobrou de novo. E o valor para ficar quadradinho aqui, ó, do jeito que eu quero, para mim, é o valor 7. Tá? Então ele repetiu 7 vezes esse padrão no eixo Y e 2 vezes no eixo X. E aí eu tenho o resultado que eu queria. Então eu usei o vMapping para fazer isso. E agora eu só vou tirar a sombra para deixar esse projeto, para deixar essa parte pronta. Então você vem na geometria, ó. Aqui, geometria, cast shadow off, tá? Também pode mexer nas propriedades aqui, você consegue tirar a sombra. E aí você abaixa esse carinha aqui, ó, para ficar bem rente ao chão. E aí você tem seu projeto pronto. E aí você consegue fazer uma coisa rapidinha aqui, ó, que adiciona um valor imenso no seu jogo. Que é a linha de chegada. E eu quis fazer esse tutorial para vocês, explicando mais ou menos o vMapping. Ou, pelo menos, dando a importância que ele tem. Então essa aqui é a minha cena. Eu mudei um pouco aqui o meu jogo 3D. Eu fiz mais algumas coisas. Só para efeito de curiosidade, para fazer esse vídeo eu gerei aqui, ó, uma nova pista. E eu utilizei essa técnica do UV para fazer a minha pista aqui, ou a textura. Em vez de utilizar a shader que eu utilizei para fazer a série, tá? Nos vídeos anteriores. Então se você não sabe o que é o UVMap, pega aqui e faz esse tutorial rapidinho. Qualquer jogo que você tem, para você colocar em prática isso daqui, que é importante. E aí, lembrando, entra lá no meu Patreon, que eu tenho vários projetos. E se você puder apoiar o canal e quiser, tem vantagens para quem é membro pagante, tá? Mas, lembrando, esse projeto base é de graça. Entra lá, baixa lá. Se você quiser, é um projeto bem legal. Tem outros projetos. Jogo 3D, Jogo do Carro, Lapbird. Tem muita coisa lá no Patreon. Dá uma olhada lá. Se você ainda não é membro, se inscreve lá. E aí, aproveita, dá um feedback sobre esse vídeo, se você achou útil. Se você gostou, se você entendeu. Isso é bem importante para mim, para eu fazer mais conteúdos. E aí, se liga no canal que eu vou gerar mais conteúdos. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. E aí, se você gostou, 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 se você gostou.